O que você quer ser presidente de novo? Não. Não vai ser? Não. Independente dessa eleição, de outra? Algum dia eu não sei, o futuro a Deus pertence, mas procuro. No... Me martirizo todo dia, falo comigo todo dia pra não ser mais. Porque tem vontade. Não, eu hoje, esse ano, nenhuma. Não? Não, porque lá no podcast do Casal Timão, você falou que se o Neto candidasse... Fizeram polêmica, mas se o Neto for candidato, eu acho que ele não seria um bom presidente pro Curitiba, eu me candidataria. Se ele ganhasse, parabéns. Só se ele fosse... Isso. Mas por quê? Porque, pra ver se ele é tão forte como ele diz. Mas aí você acha que esse seu pessoal com ele estaria... Não é pessoal, não tem nada pessoal com ele, não. Ele tá na dele, eu tô na minha. Então, por que seria sobredado só se ele fosse... Porque eu quero, um desejo meu. Desejo seu, só de com ele. E o Curitiba que decida. Então, é pessoal, com ele. Não, com ele não, é o bem do clube. Então. O que eu penso, né? E se é o bem do clube, por que não na próxima? Porque eu não quero. A decisão é minha. Eu não quero. Só se ele for candidato. Ele não vai ser, mas eu falei por falar, ele não vai ser candidato, mas eu não quero. Ele já prometeu algumas vezes, mas sempre voltou atrás. É. E aí